Um caminhoneiro de 44 anos foi vítima de um assalto à mão armada na noite do último sábado, num posto de combustível às margens da BR-262, entre os municípios de Córrego Danta e Campos Altos, no Alto Paranaíba. Segundo informações apuradas pela reportagem da TVKZ, dois homens armados renderam a vítima, que havia parado para descansar e fazer um lanche. Os bandidos obrigaram o caminhoneiro a deitar na cama da cabine do caminhão. Os assaltantes assumiram o controle do veículo, carregado com café, e seguiram com o motorista refém. Em seguida, abandonaram a vítima numa mata próxima à Cidade de Luz, com a ordem de só sair pela manhã. Os criminosos fugiram levando o caminhão e a carga. A vítima procurou ajuda na polícia militar, que registrou a ocorrência.